E aí meninos e meninas que leem, eu sou o Igor, o meu canal é Meus Monólogos E hoje eu tô aqui no canal do Tico pra conversar um pouquinho com vocês e estar participando dessa invasão booktuber O Tico é uma pessoa super especial pra mim que me ajudou muito ano passado com o meu canal E tudo que eu fiz lá nos projetos e tudo mais, então eu tô muito, muito, muito feliz mesmo de estar participando aqui Desse projeto do canal dele também E no vídeo de hoje eu trouxe algumas indicações de livros pra vocês Eu fiquei pensando muito o que eu poderia trazer aqui, se fosse algo especial que tivesse um pouquinho de mim aqui no canal dele Então eu peguei alguns livros que foram importantes pra mim e que me ensinaram alguma coisa Passaram um pouco do ponto da ficção pra mim e realmente me trouxe uma reflexão e tudo mais Então eu espero muito que vocês gostem dessas indicações, que vocês caso não conheçam, possam conhecer um pouquinho Não se esquece de se inscrever aqui no canal Menino Que Lê, porque eu tenho certeza que vocês vão amar se vocês não forem inscritos ainda Curte esse vídeo porque vai ajudar bastante e se inscreve lá no meu canal também, acho que vai estar aí embaixo na descrição E lá vocês vão encontrar um pouquinho mais de um espaço onde eu tento usar um pouco da minha criatividade, levar projetos e enfim, contribuir um pouco mais pra comunidade do booktuber Então eu espero que vocês gostem, vamos lá, porque eu falo demais e vai ficar grande esse vídeo O primeiro livro que eu trouxe aqui é um que eu li recentemente e me trouxe muito uma questão de quando eu tava na escola e tudo mais E algumas situações, que foi o livro 15 dias do Vitor Martins Era um autor que eu conhecia ele por um canal que ele tinha aqui no Youtube em que ele falava sobre livros também Mas eu não conhecia da escrita dele, que muita gente elogiava inclusive esse livro aqui Então eu ganhei ele no meu aniversário, eu acabei pegando ele pra ler e ele tá cheio de marcações, ó Eu não sei se vai dar pra enxergar, mas é um livro que a gente vai conhecer aqui Então a história deste personagem chamado Felipe, ele tem entre uns 16, 17 anos se eu não me engano E ele tá na escola e ele é um personagem que ele é gordo e ele é gay e é assumido Só que aí uma coisa que eu acabei gostando aqui foi que realmente tipo não era uma história sobre um personagem saindo do armário Ele já era assumido, então aqui a gente vai ter outras questões tratadas Sobre como ele lida com essa questão dele ser gordo e outras inseguranças dele Ainda mais ele estando no ambiente da escola Então foi um personagem que ele me fez me identificar muito com a história Na questão de que me trouxe, lembrando-se da época em que eu tava na escola Porque eu era bem gordinho também Foi um livro que me trouxe algumas conversas que eu não tive na época Porque era bem diferente Hoje em dia eu tenho 25 anos, eu acabei a escola com 17 Então já tem um tempinho e as coisas eram super diferentes, sabe? Comecei a lembrar tipo das coisas em relação a bullying, a apelidos A eu querer me encaixar ali entre as pessoas, sabe? Ter meu grupinho de amigos Porque foi algo que eu sempre quis, sempre tive na minha cabeça Que tipo eu queria ter aquele grupinho de amigos que eu pudesse conversar, sair e tudo mais E quando eu saí da escola eu percebia que tipo As pessoas que eu considerava amigo Era justamente as pessoas que começavam a vir com esses apelidos pra mim A vir com questão de bullying, sabe? Era como se eu só servisse ali na questão da aula mesmo De tirar notas e contribuir com o grupo pra fazer trabalhos Então foi um livro que me trouxe muito essas memórias Que eu consegui ter uma pessoa pra conversar com aquele Igor de antes, sabe? Que pensava tudo isso E que hoje em dia já tem uma visão totalmente diferente Tanto quando as pessoas falam sobre a escola e que queria voltar pra escola, não sei o que Pra mim assim, não é algo que eu gostaria Porque é um lugar meio que de dor pra mim Pelas coisas que aconteceram E que me afetaram de uma forma que Acho que até hoje assim, se eu for olhar Tem cicatrizes daquilo tudo, sabe? Próximo que eu trouxe aqui É o livro O Dador de Memórias Da Louise Laurie Ele faz parte de uma quadrologia São quatro livros Porém eles podem ser lidos separadamente Se você quiser começar pelo terceiro, pelo segundo, pelo último Cada livro é uma história diferente Ou se você quiser só ler o primeiro também Não vai fazer a menor diferença Tem algumas ligações pequenas entre um livro e o outro Mas não muda muito assim sua experiência Esse livro do A Dor de Memórias Ele vai ser uma distopia A gente vai conhecer aqui o Jonas Que é um personagem que tem 12 anos E ele vive em um mundo distópico Onde a dor não existe As pessoas não mentem Não existe nada de ruim nesse mundo Porque o governo tratou de tirar tudo isso Da vida das pessoas Eliminou Então eles não tem lembrança dessas coisas E um efeito disso É que eles só veem as coisas em preto e branco Eles não tem a cor também Mas aí eles são super educados Não tem lembrança de guerra Não tem lembrança de nada que fez mal à humanidade E aí todos os dias eles têm tipo uma injeção matinal Que é pra que as lembranças deles não voltarem Porém, quando eles chegam a determinada idade Porque eu não lembro se é aos 12 anos ou aos 13 Eles têm tipo... Eu digo que é tipo um evento Porque eu não lembro Faz muito tempo que eu li Mas é tipo um evento Onde são classificados pra eles Quais vão ser as profissões futuras deles E aí pro Jonas Cabe o papel dele ser o recebedor de memórias Por quê? Existe uma única pessoa nessa sociedade Que ele tem todas as memórias do mundo Tudo que aconteceu Só essa pessoa tem Só que esse cara tá muito velhinho já E em qualquer momento ele pode morrer, né? Então ele vai começar a passar todas essas memórias pro Jonas Só que o Jonas vai ficar muito curioso sobre tudo Ele vai querer saber mais do que deveria até então ali Então ele vai meio que começar a se revelar um pouquinho contra isso Uma coisa interessante também Que é conforme ele vai recebendo essas memórias Ele vai começando a ver as cores também Então ele vai ver todas essas questões E aí ele vai meio que tentar combater contra isso Enfim Tem um filme também Mas eu quero assistir ainda E eu acho que eu vou até reler isso daqui É um livro que é um mundo distópico Porém ele se aproxima bastante da nossa realidade Em várias questões do que tem acontecido principalmente atualmente, sabe? Sei lá, as pessoas tentam contar coisas Mas eles eliminam o que aconteceu no passado pra gente, sabe? Então acho que não tem como a gente contar uma coisa que aconteceu no nosso futuro Ou como a gente tá vivendo nos dias de hoje Sem a gente relembrar tudo que aconteceu E tudo que, enfim Tudo que foi afetado na nossa vida E é isso O próximo que eu escolhi aqui É um livro que eu li faz pouco tempo também Que é o Diário de Anne Frank Ele não é uma ficção É uma história real mesmo E eu não tinha lido até então Não sabia com muitos detalhes sobre a história da Anne Mas ela vai ser uma garota de 12 anos Isso ela vai estar completando o seu 13º ano de idade E aí ela vai ganhar o Diário do Pai dela Ela era uma menina que gostava muito de escrever E ela queria ser escritora Ela tinha esse sonho Porém é que ela tá vivendo no auge da Segunda Guerra Ela acaba fugindo da onde ela mora Com a família dela E eles vão pra um lugar Que é tipo um alojamento, digamos assim Que fica em cima da onde o pai dela tem um escritório Que eles trabalham Então eles começam a viver ali Escondidos De tudo que tá acontecendo Pra eles não serem pegos E o que pega aqui nessa história É toda a questão que ela trata Como eles estão vivendo aqui É tipo A gente vê uma menina Que tem 12 anos de idade É uma criança ainda Ela tendo que crescer tão rápido Tendo que passar por tantas coisas difíceis aqui Porque tipo Eles tem horário pra ir dormir Pra acordar Pra fazer tal coisa Pra fazer outra Pra ir no banheiro Porque eles não podem fazer Nem um pouco de barulho Porque senão eles podem ser pegos Alguém pode ouvir E aí Enfim A gente já sabe mais O que acontece Em relação a isso Então foi uma história Que doeu muito de ler A gente fica super sentido aqui Porque é algo que vai tocar assim Afeta Em vários pontos da gente Dá pra fazer um paralelo gigantesco Com o momento que a gente tá De pandemia E Enfim Todas as coisas que tem ocorrido Ao redor Sabe Então foi um livro que me tocou muito É uma história que eu fico sempre Afim de saber mais Mas porque A Anne realmente É uma das heroínas Assim mais novas Que a gente pode ter Na vida É uma história interessante Super válida De vocês Leem Conhecer E Tentar se aprofundar Um pouquinho mais Um dos meus livros favoritos Que eu sempre falo No meu canal É As Vantagens de Ser Invisível Que é do autor Este funk em bosque E ele Se tornou meu livro favorito Quando eu consegui Me identificar muito Com o personagem Principal Que é o Charlie Ele tá ali na fase Do último ano Dele na escola E ele é um personagem Que ele tem Ansiedade Tem algumas outras coisas Então pra ele Sempre foi muito difícil A questão de amigos A escola E tudo mais Quando ele chega Nessa escola nova Ele acaba Conhecendo algumas pessoas Ali Ele fica meio receoso Mas aí ele acaba Fazendo uma amizade E eles começam A entender um pouquinho Mais ele E começam a apresentar Um mundo pra ele Que ele não conhecia Onde havia festas Amizade Pessoas bebendo Enfim Coisa do tipo O livro Ele é tudo escrito Em forma de tipo Cartas Porque é o Charlie Contando isso Pra um amigo aí Que ele escreve no diário Então ele acaba Falando diretamente Com a gente Tem muita referência A cultura pop Digamos assim Tem muita música Dos anos Não lembro que ano Mas é isso São várias pontas Assim Que se intercalam E acaba sendo Muito Muito próximo Do que eu vivi E da forma como eu sou E meus sentimentos E tudo mais Então eu me via muito No Charlie E a forma como Ele acreditava muito Nas pessoas E tudo que elas Queriam fazer E tudo que falavam Pra ele Ele é um personagem Também que ele é Super sensível Ele é amigo mesmo Sabe Tipo Mano A forma como Tudo é narrado Aqui também Ele acaba sendo um livro Que te aproxima muito De todos os acontecimentos Por serem em formato De carta E a gente vê no Charlie Conversando diretamente Com a gente Sabe Então não tem como você Não se identificar Com alguém aqui Ou com algum acontecimento Ou se comover Com alguma coisa Que é falada aqui Sabe Então é um livro Que me colocou muito Nessa questão de livros Que falem sobre Transtornos mentais Porque aqui a gente Claramente vai ter O Charlie Tendo alguns Esses problemas E tendo apagões Por conta dos problemas Que ele tem E ele tentando lidar Com tudo isso E como a família dele Reage a tudo isso também Então acho que é um livro Super importante Que eu sempre Trato de indicar Para as pessoas E que foi super especial Para mim E sempre que eu posso Eu tento ler Algum pedacinho Que seja do livro Porque ele é muito Importante para mim mesmo E o último Que eu peguei aqui É minha trilogia De tópica favorita Que sempre que eu posso Eu falo sobre elas Também no meu canal Que é Jogos Vorazes Eu estou aqui com Enxamas A Esperança E a Cantiga dos Pássaros E das Serpentes Que foi o último Que saiu Eu estou sem o primeiro Porém Jogos Vorazes Acho que tem Grande culpa Na forma como eu penso Sobre as coisas Hoje em dia E sobre minha curiosidade Em saber mais das coisas E entender melhor Todos os lados E principalmente na questão política Que eu não ligava Nem um tantinho E hoje em dia Eu tento Pegar pelo menos Algumas coisinhas Para entender O que eu posso estar fazendo Qual o meu papel Nisso tudo E como a gente pode Estar tentando lidar Em relação a esse governo Que a gente tem também Jogos Vorazes Acho que muita gente Já sabe Que a gente vai ter História da Katniss Que é uma garota De 16 anos Ela vive em um Mundo distópico Onde a gente tem Uma capital Que seria o centrão Ali E vários distritos Que ficam ao redor dela Quanto maior O nível do distrito Mais pobre ele é Ou seja O distrito 1 Ele é o mais rico Rico Entre todos E o distrito 12 É o mais pobre Que seria onde a Katniss mora E anos antes Da história começar Que a gente teve Uma rebelião Onde todos os distritos Tentaram se revelar Contra a capital E a capital acabou Vencendo essa guerra Mas aí como Uma prova Para os distritos De que eles não podem Mais fazer isso Senão a capital Ia acabar com todo mundo Porque eles tinham Poder pra isso Foi criado os Jogos Vorazes Onde todo ano Eles pegam um menino E uma menina De cada distrito E colocam em uma arena Pra se matarem E a última pessoa Que sobra Nesses Jogos Vorazes Acaba ganhando dinheiro E comida E enfim Uma casa melhor E tudo mais Eles transformam tudo isso Em um grande show Então acaba sendo Um reality aqui Foi uma história Super importante pra mim Que me fez se refletir Muito mesmo assim Em relação a todas Essas questões De governo E a própria política Que tem aqui E todas as outras Situações que a gente tem Muito no nosso dia a dia Inclusive Jogos Vorazes A gente não consegue Tirar muito da realidade Que a gente tem hoje em dia Apesar de ser Uma ficção Tem várias coisas aqui A gente consegue fazer Um paralelo Com o dia a dia Que a gente tá tendo aqui Com a nossa realidade É um livro super importante Que eu acho Muito interessante Também das pessoas Leirem E tentar refletir Um pouquinho Sobre tudo Toda a questão Que a gente tem aqui Principalmente do Pão e Circo Também Que é uma questão Que a Suzane Collins Que a autora Trouxe na história Também Acho que é super válido Também essa leitura aqui Gente Então Esses foram alguns Dos livros aqui Que eu li E foram importantes Pra mim Me ajudaram Com a minha forma De pensar Sobre algumas coisas Hoje em dia A forma como eu lido Enfim Até mesmo Com meus sentimentos E com tudo Que está ao meu redor Aqui Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Que possam ir lá E conhecer um pouquinho Do meu canal Também O cantinho Lá onde eu tento Compartilhar Alguma dessas leituras E outras Que eu faço E que vocês Curtam de verdade Se inscreve aqui No canal Menino Eu tenho que ler Porque é maravilhoso Eu tenho muito orgulho De tudo que eu tenho visto O Tico conseguir Agora ele é Autor Inclusive Estou aqui com O meu livrinho dele Compre Ato institucional Do ódio Estou fazendo uma Public pra você Agora Então compre Gente Leem muito isso daqui Porque é maravilhoso Incrível E eu vou panfletar Em todos os lugares Se for possível Pra ajudar É isso gente Se inscreve aqui no canal Se inscreve lá no meu canal Também Espero que vocês gostem Que tenham gostado Desse vídeo Não esquece de curtir E comentar Quais livros Que vocês já leram E que foram importantes Pra vocês Que te ensinaram Alguma coisa legal Então espero vocês Por aí Em algum lugar Dessa internet Ou talvez de volta Aqui nesse canal Em algum momento É isso Continue acompanhando Esse Vedas Se ainda tiver vídeo A partir de então Porque eu não sei Se eu vou ser o último Se eu não vou ser Não sei É isso Beijo Obrigado Fui